Ela tem um bebé também pequenino. Quanto tempo tem o teu? Também pequenino e conheço muito bem a Maisena. Eu conheço... Ah é? É, o Bernardo cobra lá muita roupa. Olha, você se encontraram lá. Adoro. Já, eu já tinha... Aliás, eu quando cheguei ali à maquilhagem, eu pensei, eu conheço, eu conheço, eu conheço. E quando cheguei aqui, eu disse, já sei onde é que eu conheço. Não, eu é que ainda não fui à Maisena. Não, vale a pena, vale a pena. Você é pecado, não é verdade? Sim, não puxe pela língua porque eu pedi-te uma coisa e tu ainda não viste, esqueceste. Lembrou? Olha, acabou de se lembrar agora. Olha, olham para mim. É verdade. Não podemos dizer na televisão porque é uma surpresa para o André que se não estragamos. Tu não te lembras? Eu sei. É lá que ela não se lembra. Ela estava mentindo. Agora está assim. Agora lembro-me. Estás a te lembrar o que é que eu te pedi. Vou-te tratar já disso. Sim, eu já fui de fé. Queria ir para as férias, mas pronto. Mas pode ser. Vê e diz-me. Eu não perdi disso assim lá em cima na sala de produção. Eu bem-te digo que estou a precisar de férias. Eu juro que eu pego por mal. Estamos todos, estamos todos. Eu não perdi disso assim na sala de produção lá em cima. E disse, opá, a Francisca é um amor. Não é boa vendedora que eu pedi uma coisa. Olha que eu ia lá no próximo e me dissestes, Débora, arranjei-te aquilo. Queres vir aqui amanhã? Não é teu isso? Não faz mal. Não faz mal. Eu percebi que andavas ocupada, não o reforcei. Vê lá. Vê lá se estás em coisa linda. Mas eu sou boa vendedora. Hã? Eu sou boa vendedora. Caramba, aquela amanhã vai montar aqui uma banca e vou comprar tudo. Estou a brincar contigo. Um beijinho. Não faz mal. Faz mal nenhum. Ora bem, então... O teu bebê tem quanto tempo? Um ano e... Jesus, 15 meses. Um ano e três meses. A pessoa tem que fazer pôr. Um ano e três meses, isso mesmo. No outro dia disseram-me, ah, quanto tempo tem? 36 meses. Isso é pá-bolas? Pois é, isso aí uma pessoa tem que... Pois é parar, é anos. É como na gravidez, semanas. Uma pessoa tem que pensar, ok? Quantos meses? É, é chá. Na gravidez eu acho que é mais fácil pensar. 40 semanas é o total. Sim, isso mesmo. Pronto, começar para trás. Começar para trás, sim. Olha, tu hoje vais falar de um assunto. Fala-se alguma coisa sobre este assunto. Engraçado que eu fico sempre sem saber. A sério? Não, chego sempre ao final das conversas e digo, será que já sou capaz de fazer isto sozinha? Talvez, não sei. Ah, mas eu tenho um truco hoje. Tens? Para seres capaz de fazer sozinha. Vamos aprender a ler rótulos dos alimentos. Isso mesmo. Rótulagem, isso mesmo. É, vamos a isso. Tu vês sempre, sempre, sempre daquilo que compras? Vejo a primeira vez e depois já sei, é mais fácil. Sim, sim. Mas sou daquelas, às vezes, que vou para o supermercado mais numa de, no fundo, quase um tipo de mercado. Isso, isso, isso. A sério? A sério? Sou daquelas que estou ali a comparar. Não, quando são compras com família, tem que ser rápido, não é? Mas quando vou sozinha, às vezes, vou para o supermercado e fico ali e divirto-me, como um momento de lazer quase. Mas é verdade. Estou aí pensando, ah, estás-me enganar, a ti não te compro. Não, não, acho piada, acho uma certa piada. Não, porque, vejo, tu és nutricionista, tens conhecimento da área profundo e dizes, estás-me a enganar. Agora imagina para pessoas como nós. Não é fácil. Não é fácil. Não é, não é, não é. E até para mim não é fácil, às vezes. Fico, ah, pois. Há muito, há muito, não sei, os produtos light e depois afinal têm açúcar. São zero, mas têm açúcar na vez. É isso mesmo. É magro, não tem gordura, mas tem açúcar. É light, não tem açúcar, mas tem gordura. Depois têm as cores dos produtos macros, ou seja, aquele azul clarinho. Não é verdade. Aquilo é mático. É verdade. Mas eu já tenho até, a seguir num site seguinte, ensino já o que fazer antes de sair de casa, antes de ir às compras, ou seja, como organizar um bocadinho também as compras. Em primeiro lugar, fazer uma lista. Isso é fundamental. Faço sempre. Ah, é? Pronto. Isso é fundamental. Sempre. E nunca há aquilo que íamos lá buscar. Sim. Portanto, esquecemos-nos sempre de alguma coisa. É verdade. Isso é verdade. Depois, nunca ir com fome. Isto é muito importante. Eu aprendi isto. É sério? É sério, claro. Tantos erros, não é? Que tu vais às compras e compras coisas que nunca comprarias. Eu, quando vou com fome, eu trago sempre alguma coisa nutricionalmente muito desequilibrada. É, é. Portanto, não ir com fome é fundamental. Aliás, às vezes dou por mim a comer, a trincar alguma coisa antes de entrar no carro. É triste. Mas sei que, sei que se for com fome, vou logo direto para a pastelaria. Assim, direitinho, assim. Eu acho colados. É isso. Não vale a pena. Colados, coraçazinhos, aquelas coisas quentinhas a saírem, o cheirinho. E depois os malandres, que ainda por cima põem-se para este cheiro no ar. É. Na dona do peixe colocam aquele cheirinho a fresco, característico do peixe e não é do cheiro a peixe, não é? Nos vegetais também, aqueles aromatizantes a saírem daquela água, não é que está a regar. Aquela água vem com aroma também, para as pessoas sentirem que os produtos são frescos. E apetece comprar tudo. E na padaria o cheirinho a pão quentinho. A pão quentinho esteladíssimo, não é? Não, de facto, esta é uma coisa importante. Não ir às compras com fome, não. É um princípio que eu acho que toda a gente deve seguir. Não estou a falar só de quem quer emagrecer. Toda a gente, porque cometemos coisas desequilibradas. Sempre, toda a gente. Não, aqui globalizo mesmo. Tentar isso sozinho. Sobretudo para quem tem filhos. É. Então uma criança no supermercado, como é que é? Eu quero, eu quero, eu quero, eu vou, vou, vou e tenho que ser este e tenho que ser este. Não pode ser os cereais que deve comer, não pode ser o pãozinho que tem o escuro. Não, porque eu gosto mais deste e porque aquele tem o super-herói desenhado. Certo. E porque as cores são mais apelativas e, portanto, ir com mais alguém há sempre tendência de, ah, eu gosto tanto destas bolachas, eu já experimentei. Ah, isto tem de experimentar, não é? Nem que seja para quando for lá alguém a casa. Depois nunca é para a visita. É sempre para nós, não é? Pronto. Portanto, ir sozinho é fundamental. Não demorar muito entre uma compra e outra, porquê? Eu, às vezes, faço isto. Imagino que tenho, não mesmo tenho, não é? Quem tem filhos tem sempre essa, não é? Coisas para fazer, sim, é verdade. Mas, pronto, antes, imaginava que tinha um compromisso, o género, como se fosse apanhar um comboio. Tem que fazer isto pelo menos em 10 minutos, tem que ser rápido. Depois olho para a fila, vejo mais ou menos e vou, porque senão a tendência é, ah, que gira, isto é um produto novo, nananã, nananã, portanto, tentar ir com alguma pressa, ser focado. Entendo. É. Olhar para cima e para baixo no seu campo de visão. Esta é gira. É. É. Porquê? Não sei. Quero dizer. Estou a testar. Não gostas. Não, normalmente, na altura média da mulher portuguesa, ok? Os produtos à frente do nosso campo de visão, não é? Tendo em consideração a altura média da mulher portuguesa... Vais a ajudar uma aula de marketing. São, não é? São normalmente mais caros e, muitas vezes, aos mais caros, são as marcas melhores, logo também mais calóricos. Portanto, temos que olhar para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo. Quer dizer, e esta, hein? Realmente, não, mas é verdade. Olha, veja, eu sei que isso é uma técnica de marketing e, no entanto, faço isso, não é? Pois, ah, pronto, pois, nós vamos logo, nós vamos logo. Eu, pelo menos, também tenho essa tendência. Às vezes é, ok, e depois pego o olho e digo, espera aí, espera aí, e depois vou lá abaixo, normalmente os produtos menos interessantes, entre aqueles, ou seja, mais baratos, que para eles são menos interessantes também, estão acima ou abaixo do nosso campo de visão. Sim, sim. Isto muda tudo. Tenho lá uma lista de compras para fazer. Olha, vamos demorar muito. Não, porque eles mudam, normalmente mudam o lugar onde colocam os produtos, estratégia para nos obrigar a passar por outros corredores, portanto, e ver os produtos novos, não é? Nós, normalmente, sabemos onde é que está aquela bolachinha ou o pão que eu gosto. O pão, nem tanto que a pastelaria, normalmente é na pastelaria. Mas, e a padaria também, mas os produtos que estão nos corredores, não é? Onde antes tínhamos o leite e os iogurtes, agora temos os sumos e mais não sei o quê, não é? Portanto, muda propositadamente. Está bem, como é que me conta? Para a pessoa se distrair e levar mais um produto. É. Agora sim, entra a parte um bocadinho, é preciso mais atenção, não é complexo, mas é um bocadinho mais de atenção. Não, nós temos dois tipos de descrição nutricional, portanto, temos a lista de ingredientes, ou seja, quando o produto não tem nenhuma alegação nutricional, não é magro, não é light, não é integral, não é rico em fibras, não é, portanto, tem apenas e só uma, portanto, é um produto geral, generalista, então só são obrigados a colocar a lista de ingredientes e nós, com a lista de ingredientes, ficamos perdidos porque temos ingredientes que nem percebemos o que são, não é, olhamos e ok. Então o truque aqui que eu faço é, se vamos procurar um produto, imagino que é rico em cálcio, ou seja, leite ou iogurte, então, ou outros, pronto, o leite ou iogurte tem que estar em último, porque aquilo vai por ordem decrescente de quantidade, portanto, o produto que está em maior quantidade no produto, peço desculpa, o ingrediente que estiver em maior quantidade naquele produto, aparece em primeiro lugar. Até isso é o máximo que eu faço quando vou ver os rótulos. Boa, boa. É muito importante perceber que há vários produtos que se dizem ricos em cálcio e o leite vem em último, ok, ou vem quase na última fila, ok. Isso não é interessante. Estão como outros ricos em ferro e o ferro vem quase em último, precisamente. E vem o açúcar ou o sal em primeiro. Portanto, e vem o açúcar ou o sal em primeiro. Isso mesmo. Ou a gordura. Isso mesmo. A gordura. É, mas normalmente é o açúcar e o sal que estão logo em primeiro. É verdade. Isso eu vejo. Ah, boa, boa. Pronto, aqueles que já têm alegações nutricionais, ou seja, que se já se dizem ou magros ou light, ou o que seja, são obrigados a ter um rótulo, um rótulo mais pormenorizado. Pronto, portanto, no site seguinte temos então dois tipos de rótulo. Temos um rótulo mais descritivo e temos outro mais geral. Podem passar. E vão passar. Ah, está aqui. Obrigada, obrigada. Então, a forma simples só exige as calorias, o valor calórico, as proteínas, os glícidos ou hidratos de carbono, não é? Isto é importante que as pessoas percebam que hidratos de carbono é o mesmo que glícidos e gorduras é o mesmo que lípidos. Isso mesmo. Pronto, só precisam disto. Ok? A forma mais detalhada é aquela que nos ajuda a escolher o produto mais saudável. O que é que nós temos que reparar? Temos que fazer a proporção, portanto, dentro dos glícidos, interessa-nos distinguir os açúcares, que são aqueles que nos fazem mal. E dentro dos lípidos, interessa-nos distinguir os saturados. Isso mesmo. Eu costumo dizer muitas vezes os S.S. Não é? Sugar e os saturated. Os S.S, não é? Se nós pensarmos nas tropas do Hitler, não eram más. Portanto, as S.S. S.S. Mas essas são aquelas palavras que nós conhecemos e sou o alerta imediatamente, mas depois usam-se imensos truques, imensas palavras difíceis que a pessoa nem sabe que aquilo são açúcares. Sim, sim, é verdade. Agora não lembro de mim. Mas eles são obrigados nesta a distinguir, a colocar todos os açúcares do produto e a contabilizar por 100 gramas. Em todos os produtos? Em todos os produtos que tenham uma alegação nutricional, ou light, ou magro, ou integral, ou o que seja. Pronto. E aqui, se passarmos ao slide seguinte, que é, aqui convido-o a tirar uma fotografia, ok? Mas isto é muito simples. Eu andei com isto na carteira. É verdade. Não, a sério? A sério? Ah, bom, não tenho paciência. Não, mas dá-me um jeitaço. É verdade, dá muito jeito. O meu André sabe isto tudo na ponta da língua. A sério. Que ele não come uma gema a mais, sabe tudo. Então, ele escolhe, eu compro e pago. Não me importa. Não, prefiro ir atrás dele. Também convém ter uma pessoa assim, não é? Pronto. O pai do Bernardo faz o mesmo pinho, não é? Dizes que sim, vamos embora. Exatamente. Não, mas isto por acaso, eu no meu livro, inclusive, eu indo no meu livro, na parte da rotulagem, tenho também esta tabela. No final, no último capítulo quase, tenho, tenho, o penúltimo, 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 peço desculpa. Tenho isto, então eu convido muitas vezes nas consultas as pessoas a irem ao Google, por eles próprios, e a colocarem semáforo, nutricional, e a palavra saudável. Saudável, semáforo, nutricional. E aparece logo este tipo de quadros. Temos fotografar e conseguimos perfeitamente perceber se o produto tem mais de 5 gramas de açúcar, se o produto tem mais do que 1,5 de gordura saturada, e por aqui basta isto para percebermos. Muitas vezes no corredor da comida saudável, Débora, no corredor da comida saudável, nós vamos encontrar produtos que estão carregados de açúcar e carregados de gordura. Então porquê que estão naquele corredor? Porque muitas vezes são para pessoas obstipadas, são produtos ricos em fibra, são integrais, ou são para celíacos, ou são para intolerantes à lactose, não têm que ser necessariamente produtos magros ou sem açúcar. Ah, pois. Portanto, cuidado. Até no corredor da comida saudável temos que ter muita cautela com os produtos. Normalmente os ricos em glúten, peço desculpa, os ricos em glúten, os sem glúten, peço desculpa, têm também muita gordurinha, para dar elasticidade. Ah. Ah. Por isso é que, no caso das bebidas também, não é? Temos que ter cuidado, não tanto com as gorduras em algumas bebidas, pronto, suminhos e não tanto, mas com os açúcares. Isso mesmo, com os açúcares. Com os açúcares. E onde há açúcar à sal? Porque o sal, a Regina que comprova a seguir, o sal acaba por salientar, por evidenciar o sabor doce, não é? E portanto, cuidado. Eu normalmente fotografo, aconselho a fotografar, a ir e a levar. Portanto, é só olhar. Açúcares 5 gramas, gorduras saturadas, 1,5. Tudo o que for a mais, ao do lado. Já me estão a enganar. Sim. Na verdade, só se perde uma vez de tempo, basicamente. É só uma vez, porque depois o produto... E depois sabemos que são aqueles e não nos enganam, pronto, é por aí. Sim, é verdade. Ou então tu fazes uma publicação, dizer tudo o que comes e nós vamos todos atrás de tudo esgotar. Estavam tramados. Mas grandes... Porquê? Porque eu às vezes também faço as neirinhas. Ah, mas pronto. Pronto. Olha, mas tens aqui... Olha, este. Qual? E tu podias fazer este uma vez. Ah, muffins de abeio canais. Já fiz aqui? Não, aqui não. Aqui não. Fiz e coloquei nas redes sociais a receita. Não, estou a dizer é aqui. Iogurte com frutos vermelhos e cereais. Posso fazer? Este já fizeste aqui uma vez? Não. Trouxe. Não, trouxe, trouxe. Trouxe este. Quando falamos dos iogurtes. Isso mesmo. Trouxe os cereais e tudo. Sim. Só que aí dividi entre receitas drenantes e tonificantes. Ou seja, receitas para quem quer perder gordura e depois para quem quer desenvolver um bocadinho mais de massa muscular. É, é, aí procurei dividir. Não, isto dos rótulos é muito giro, mas as receitas com doce... Não, pronto. É uma maravilha. Olha, Paula, muito obrigada. Sim. Portanto, já ficamos aqui com algumas dicas. De facto, fotografem o ecrã. Daqui um bocadinho fotografe também. E pronto. É um jeitazo. E só custa-se. E para quem compra online? Para quem compra online também pode. Comprimentoalmente. Não, mas pode. Tem informação do produto que vão comprar sempre. Tem. Ou então vai... Sim. Normalmente tem. É. A descrição do produto. Mas também, ó, é ir ao supermercado, escolher o produto e depois ao outro lado já sabemos. Já sabemos o que compramos. O que não tiver, não é? Os que não tiverem, não é? Muito bem. Sim. Olha, muito obrigada. Nós vemos-nos um dia destes. E pronto. Já sabem que a Paula tem este livro aqui. Está à venda? Está. Está na FNAC. Em muitas edições, de certeza. Não, essa é a segunda. Essa é a segunda edição. Sim, sim. Segredos de uma nutricionista e tem muitas receitas, como ela dizia, drenantes e tonificantes. É uma questão de pesquisar, incluindo. É muito, muito rico. Obrigada. Ora vai. Nós agora falamos.